Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou um seu profeta, é, seu profeta, é, este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão. Já voando estão. William Brana foi seu nome, e Deus foi com ele. E Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. Sempre lhe seguiu. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder, como labaredo de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Há um vale escuro diante de mim. Segura a minha mão, Jesus. Há um vale escuro diante de mim. Vou seguindo, eu preciso de luz. Na escuridão cruel, eu olho para o céu. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura a minha mão, Jesus. As batalhas do aflita, preciso vencer. Avançar, sem as forças, herder. Colina acima vou, levando a minha cruz. Segura a minha mão, Jesus. 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 Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura a minha mão, Jesus. Quando a hora solturna da prova chega, faz um hino, meu ser entoar. E eu veja de manhã, as bênçãos em sua luz. Segura a minha mão, Jesus. 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 A CIDADE NO BRASIL Um guia está familiarizado com tudo. Ele conhece a aparência de tudo. Então ele pode estar no escuro e pode sentir uma determinada coisa. Ouvintes, vamos começar aprendendo com o profeta desta era que um verdadeiro guia pode estar, não somente no claro, mas também no escuro. E ele conhece a aparência de tudo. Ele está familiarizado com tudo. Em tudo ele é tentado. Isto fala de Jesus Cristo, o verdadeiro líder, o verdadeiro guia, o Espírito Santo. Se temos uma alma que não veio do Senhor, não há guia, não há padre, não há pastor, não há papa, não há pai, não há filho, não há mulher, não há marido. Não há riqueza, nem pobreza, boas obras, bom caráter, boas qualidades, boa reputação que possa salvar aquela alma. Mas por outro lado, se a alma veio do Senhor, não há mulher, não há marido, não há homem, não há dinheiro, não há pobreza, não há fama, nem anjo do céu, nem evangelho, doutrinas diversas. Não há pastor, não há líder, não há líder que possa nos separar do Senhor, que possa separar aquela alma do Senhor de onde ela veio. Agora, uma característica perfeita daqueles que estão pelo menos, vamos dizer, temporariamente perdidos, é a desobediência. A obediência, por sua vez, caracteriza o salvo, o redimido, aquele que encontrou o caminho. Agora, nós vamos encontrar os que obedecem, mas de uma maneira errada. Isto porque aprendem de uma maneira errada. E vamos encontrar também aqueles que não obedecem voluntariamente, como também aqueles que, obedecendo de uma maneira errada, estão desobedecendo o que é correto, o que é verdadeiro, mas involuntariamente, porque são ensinados. Existem aqueles que desobedecem, voluntariamente, a verdade, estão ensinados de uma maneira correta, mas eles desobedecem. O profeta desta era disse para uma irmã, que estava com muito cuidado com a igreja, que se ela soubesse um outro meio, além do que ele usava, que ensinasse para ele. Por quanto haviam na sua igreja, mulheres mostrando joelhos, cortando seus cabelos, então ele disse que, se ela tivesse um outro meio, além daquele que ele usava, então que ela ensinasse para ele. O profeta não fez o que muitos de nós queremos fazer. Ele não foi um legalista para começar. Ele não pregou contra o pecado para suar bem nos ouvidos dos legalistas. Você sabe que a pregação bruta, agressiva contra o pecado, engana? Se possível, até os escolhidos também? Não é só milagres. Não é só evangelho liberal que engana. Mas os falsos ungidos pregam contra o pecado com unção. E pregam a mensagem com unção. Porque não há falso ungido fora da mensagem. Os falsos ungidos que, se possível, enganariam os escolhidos, estão dentro da mensagem que vocês ouvem. E vocês terão que discernir. Se eu sou um falso, vocês deixem de me ouvir. O melhor que vocês fazem. Não creio em mim. Mas, se vocês discernirem outra coisa, eu não me importo. Ouçam o que vocês quiserem. E comportem da forma que vocês desejarem. Mas, vocês saberão discernir. Se convém ou não ouvir. Sabendo que, uma das características perfeitas do falso ungido, é pregar contra o pecado, de uma maneira agressiva, de uma maneira clara, como dizem os legalistas. Muito bem. Vamos para a necessidade de um guia, de um verdadeiro guia. E, isto fica relacionado com a obediência ou não. Isto é, com a obediência e a desobediência. Se você está guiado por um verdadeiro líder, por um verdadeiro guia, você vai obedecer corretamente. Você vai em uma direção correta. Você está indo em um alvo correto. Se você está sendo liderado por um falso guia, Então, o profeta faz menção dos patos, que mesmo os patos têm um líder. Os gansos também. E ele diz que um velho ganso liderou um grupo de gansos que saiu lá do Canadá e veio parar na Inglaterra, desnorteados. E até hoje eles estão voando por ali e não encontram o caminho de volta. Tiveram que formar-se o habitat ali forçadamente. Não encontram o caminho de volta. Porque aquele velho ganso os conduziu de uma forma errada e eles não podem voltar mesmo querendo, mesmo a natureza chamando para voltarem como acontece na estação própria. Todos eles retornam, mas não conseguem ali na Inglaterra voltarem. Isto é que tem acontecido também espiritualmente. Muitos desejam voltar, mas por causa de seus líderes, eles nunca conseguirão. Por isso, mais do que nunca, a pessoa precisa ter um guia, que é o Espírito Santo individualmente, para saber discernir o que está ouvindo, em que espírito está sendo pregada a mensagem. para assim, então, você poder discernir e não ser enganado por moralidade, por coisas que Paulo preveniu na carta aos Colossenses capítulo 2, no final do capítulo e assim por diante. é que a morte do profeta vindicou a muitos falsos ungidos. Você sabe, vou repetir, o legalismo, a pregação dura, bruta, é uma característica do falso. Você tem que entender isto. E você vai guardar, irmão ouvinte, que o falso, que se possível enganaria os escolhidos, não estão fora da mensagem, estão dentro. E eles estão sempre na trilha de quem realiza. Eles estão sempre procurando o resto. Eles estão sempre buscando os crentes das fronteiras, os pastores de fronteiras. eles estão sempre viajando do outro lado do mar, mil quilômetros, dois mil, para fazer um prosélito. Você vê que o verdadeiro ministério nunca vai atrás de quem quer que seja, difamando, buscando isto e aquilo para atrair as pessoas após si. Esta é uma característica que você, pelo próprio Espírito Santo que Deus lhe deu, tendo uma alma que veio do Senhor, nunca se unirá a grupos rebeldes, falsos, que não têm se unido com este verdadeiro ministério que Deus pôs nessa pátria. Sabe por quê? Você ficará sozinho, mas não se unirá a tais grupos. A águia tem uma natureza solitária. Ela fica sozinha. mas ela não se une a grupos de falcões, de abutres quaisquer, que são contrários à sua natureza. Mas o desaparecimento de um líder vindica muitos falsos. A morte do profeta vindicou um homem no mundo todo. Ele fundou um grande seminário nos Estados Unidos. Por quê? Ele estava fazendo uma coisa terrível na companhia do profeta. O profeta suportou e tolerou por dois anos. Ele vendia cartões de orações. Mas o que aconteceu quando o irmão Brana o colocou para fora de sua companhia, de seu companheirismo, ele saiu dizendo que saiu do irmão Brana porque o irmão Brana tinha caído. Porque o irmão Brana não estava apresentando a Cristo, não estava pregando a verdade, mas estava pregando a si mesmo. E assim que aquele homem saiu do irmão Brana, logo em seguida o irmão Brana trombou o seu carro e morreu com a morte escandalosa. Resultado, aqueles que não tinham a semente, a alma que veio de Deus, não tinham o verdadeiro guia, vindicaram aquele falso. Ele foi vindicado com a morte do profeta, com o acidente. Como tudo combinou, saiu dele e logo ele, o profeta, morreu de acidente de automóvel. Isso para vindicar. A morte de Jesus foi um escândalo. O fim de todos verdadeiros é um escândalo para os que perecem, mas para os que creem é uma rocha de firmeza, de solidez, de confirmação e não de escândalo, não de tropeço. Todos aqueles que creem no verdadeiro ministério do Espírito Santo na terra nunca serão escandalizados, nunca tropeçarão. Pelo contrário, é justamente naquilo que os demais tropeçam que eles se firmam, que eles veem Deus, justamente no fracasso de Davi que seus verdadeiros generais viram Deus com ele, se puseram ao lado dele e assim por diante, porque eles sabiam que o fracasso de Davi significava o fracasso deles, significava a derrota do povo. Há homens que são resguardados até por crianças, por mulheres, por homens, porque eles sabem instintivamente pelo guia, pelo Espírito Santo que o seu desaparecimento significa sofrimento para o povo. Significa até uma despaternidade, a falta de um líder. Não há coisa melhor do que um líder como Moisés que fazendo coisas que estavam contrárias ao que Deus escreveu na pedra. Foi de fato vindicado por Deus e feliz foi aquele que se manteve ao seu lado, sustentando o seu braço, porque quando ele tinha o braço levantado, Israel ganhava, mas quando o seu braço cansava, Israel perdia. Deus olha isto, ele não nos olha através de um vale, pelas gretas, mas ele nos olha por cima pela sua soberania, diz o profeta. É assim que ele olhava a retaguarda de Israel, embora ela tivesse muitas coisas que não eram dignas de elogio. Agora veja a necessidade de um guia. Para que um guia? Para que o Espírito Santo? É justamente para isso, para esta hora. Então o profeta diz na mensagem um guia, parágrafo 18, um guia sabe onde ele está, não importa o tempo, ele está equipado para fazer aquilo, ele sabe o que está fazendo, ele está familiarizado com tudo, ele conhece a aparência de tudo, então ele pode estar no escuro. Há muita gente que não pode entrar no escuro. Jesus podia entrar na mesa dos pecadores, comer com publicanos e pecadores para os santos, entre aspas, pregarem contra ele, blasfemarem contra ele, mas ele entrava lá e salvava. Isto é que é importante. Então esse líder pode estar no escuro, ele pode sentir uma determinada coisa, ele pode ser levado até na região dos perdidos, porque ele também é levado na região dos salvos. Esse que é criado dentro de uma jaula de cristal e que pode bater no peito e que nunca fez isto, nem aconteceu aquilo com ele, nem com sua família, é um falso. Ele nunca esteve na região dos perdidos, ele nunca pôde sentir o gemido de uma alma perdida, extraviada, por isso ele vive agredindo as almas. Isto é que é a verdade, mas Deus tem posto um guia, Deus tem posto o Espírito Santo para falar a verdade, para você nesse instante. Ele te quer, ele te ama, ele te guia. Jesus é meu guia, meu Jesus me guia sempre, ele pode me guiar no escuro e também no claro, porque para ele não há trevas, para ele não há diferença, ele pode estar no escuro, ele pode determinadas coisas, ele pode comer coisas que outros não podem, a águia faz isto, ela apanha por si mesmo, ela não vive atrás do que os outros pegaram, ela não vive de carona, ela não desce no caminho e se foi a blasfemar, a difamar, isso não é a natureza da águia, mas Deus tem um guia para você agora e você canta, meu Jesus me guia sempre. meu Jesus me guia sempre, que mais posso desejar, duvidar do meu amado, do meu Deus desconfiar, paz perfeita, goza em vindo, tenho em sua proteção, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Então, sabendo disso, você não cede, se o homem falha, você fica com a verdade, você tem o Espírito Santo, sua alma veio do Senhor, você não se une a bandos laterais de fronteiras que aparecem com o que querem salvar a pátria, pássaros raros, falsos ungidos, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos as ovelhas de Deus com esta mensagem que é pregada em favor delas, contra a doença, contra a enfermidade, contra todos os espíritos do mal e que Deus dê de fato o Espírito Santo, o guia que pode estar no escuro com você e pode estar também na luz, na verdade, então você obedece corretamente, crê corretamente, Deus te abençoe, Deus te dê o Espírito Santo para você não ser confundido, porque Ele não é Deus de confusão, Deus te abençoe com esta benção agora que a gente sente na alma, em nome de Jesus Cristo, amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74501-970 Goiânia, Goiás O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus me guia no caminho desta vida, Jesus me guia no caminho desta vida, apesar de pequenino, Jesus me guia no caminho desta vida, Os momentos de tristeza e de sabores Eu confio em meu Jesus e dou louvores Mesmo tão fraquinho, Jesus me amará Jesus me guia no caminho desta vida Jesus me guia no caminho desta vida Jesus me guia no caminho desta vida O caminho e a verdade, assim disse Jesus Ninguém vem ao país senão por mim Estreito é o caminho que para o céu conduz Com Jesus será feliz assim O caminho para o céu é Jesus E na cruz seu sangue derramou Para salvar o pecador com o seu imenso amor O caminho para o céu é Jesus O caminho para o céu é sua porta Também disse Jesus Ninguém vem ao país senão por mim Palavras preciosas do amado Salvador Que te chama com amor sem fim O caminho para o céu é Jesus E na cruz seu sangue derramou Para salvar o pecador com o seu imenso amor O caminho para o seu imenso amor O caminho para o céu é Jesus 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 Obrigado.